O meu time nunca caiu, eu torço pro São Paulo É um orgulho pra mim, mas pra piorar Contratar o Cidão pra agarrar, ele é muito fraco Tô tentando entender, mas meu coração não entende De novo o Cidão tá lá, meu Deus quanta saudade do Rogério Ceni Quando outro time cruza a bola na área O Cidão só fecha o olho e não faz mais nada O Gério Ceni volta pra levantar a taça Com o Cidão no gol o jogo nunca acaba Quando outro time cruza a bola na área O Cidão só fecha o olho e não faz mais nada O Gério Ceni volta pra levantar a taça Com o Cidão no gol o jogo nunca acaba É de um goleiro bom que o São Paulo precisa São Paulo dá um título pra nossa torcida É de um goleiro bom que o São Paulo precisa São Paulo dá um título pra nossa torcida